Segundo, eu queria perguntar a prospecção do Rafael para pesquisa, desenvolvimento e ciência dentro do libertarianismo. Como é que é uma forma de cientistas libertários poderem se financiar a partir da iniciativa privada, principalmente no Brasil hoje em dia, que praticamente toda iniciativa de pesquisa vem por parte de dinheiro estatal. É, isso no Brasil é foda, cara. Mas é porque, assim, pesquisa não é necessariamente um negócio de risco e de longo prazo. E pensar em risco e no longo prazo no Brasil é bem loucura, né, cara? É foda. No Brasil vocês pensam sempre, cara, eu preciso sobreviver o ano, pegar um puta dividendão, aí no fim do ano eu vou olhar pra ele, olhar pra minha empresa, olhar pro Brasil e falar, eu quero continuar essa porra. É isso, cara. Longo prazo aqui é foda. Então esse é um dos motivos por que a gente tem tão pouca pesquisa aqui. E o outro motivo que a gente tem tão pouca pesquisa assim é que o Brasil é um país pobre pra um cacete. O Brasil é um país que a nossa produtividade subiu em média 0,4% ao ano desde 1980 e cacetada. Então a gente quase não tem ganho de produtividade. A gente praticamente não tem ganhos reais no salário nas últimas décadas. Então o Brasil é um país pobre. Você só consegue investir em pesquisa quando tem dinheiro sobrando. Então as empresas não têm isso. A gente tem uma crise econômica atrás da outra. A gente tem instabilidade uma atrás da outra. A gente tem o dólar fazendo um ping-pong eterno que você não sabe nem o que tá acontecendo. Então investir nisso no Brasil é meio loucura. E se você for investir nisso em pesquisa, cara, os grandes centros de pesquisa, os grandes centros de desenvolvimento não estão no Brasil. Se você quer ir fazer pesquisa séria, desenvolvimento sério, cara, não é trazer pra cá. É você vai lá fora, a empresa contrata alguém lá fora. Não é aqui porque o Brasil não é um ambiente amigável. Então é mais assim, todas as restrições que causam isso. Não é tipo... Porque eu acho engraçado quando fala assim, tem pouca pesquisa no Brasil porque o empresário brasileiro não quer. Porque é a birra dele. Porra. Se fosse toda uma puta boa ideia fazer isso, então por que todos os outros não vêm pra cá e fazem, né, cara? Que porra. Não é birra, não é má vontade. É o fato de que o Brasil é um país bosta de empreender, é um país bosta de investir e pesquisa é muito incerteza. Então o cara vai fazer uma coisa no curto prazo ali pra alguma coisa e acabou. O resto vai ser feito lá fora. Então você quer ser pesquisador, cientista, financiado com dinheiro privado, cara, não vai ser no Brasil. Então você quer ser pesquisador, cientista, financiado com dinheiro privado, cara, não vai ser no Brasil.